Uou, 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 u Morra! Que Deus, abençoe, é bom! E então, venha mais à loucada que a comunidade chegou! Oh, oh! Oh, oh! Ô, oh! Você chegou, né? Oh, oh! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Amém. Obrigado.